Deus, fala comigo, estou tão sozinho Eu preciso de algo mais do que as coisas desse mundo Tenho pra me oferecer de novo Deus, já posso sentir o teu calor Estou bem melhor E feliz por ter alguém assim tão puro E o sol brilhou para mim de novo Deus, eu te agradeço por esse calor Nada, nada, estou bem melhor E feliz por saber que um dia Jesus vai voltar E o sol brilhou para mim de novo Deus, eu te agradeço Por esse calor Já estou bem melhor E feliz por saber que um dia Jesus vai voltar E o sol brilhou para mim de novo